Qual é o papel da tecnologia hoje para se ter uma agricultura melhor e mais eficiente no Brasil? Bom, tecnologia ela está presente hoje de forma seleta, quando eu digo tecnologia digital, seleta em algumas partes do Brasil. O que a gente vê é um aumento significante da produtividade onde a agricultura digital é aplicada. Estima-se que cerca de 20% no aumento da produtividade seja conseguida através da agricultura digital. A questão que nós temos, a preocupação do Ministério é levar essa agricultura digital para todas as regiões, todas as localidades do Brasil. Para que possamos aumentar a produção total brasileira, não apenas com expansão de áreas ou através do uso das áreas degradadas existentes, mas usando o aumento de produtividade via agricultura digital. Com relação à internet das coisas, a gente sabe que tem uma parte da agricultura que começa a usar a internet das coisas. Como que o Ministério enxerga o uso dessas tecnologias e principalmente essa questão de que se houver tributação, cobrança de imposto, essa tecnologia não decola no Brasil? Bom, é algo novo no Brasil, não só no Brasil, mas relativamente novo em todo o mundo. E na nossa opinião há um certo equívoco na maneira de taxar essa tecnologia no campo. A internet das coisas é onde a internet é usada em várias coisas, como nas plantas, em animais. Então vamos imaginar uma grande área de produção pecuária, onde nós temos 5 mil cabeças de gado. Cada uma terá um chip para controle de peso, locomoção, etc. Se nós taxarmos esses chips, isso aí torna-se inviável para o produtor. Então nós temos que sensibilizar nosso congresso e o Ministério da Economia também, para que enxergue isso de uma maneira que a riqueza será uma consequência da IoT e não tributar necessariamente o IoT. Esse é o objetivo nosso. Qual é o papel da rastreadibilidade? A gente sabe que há uma preocupação cada vez maior com a qualidade do produto que se põe à mesa e que se come. Como a rastreadibilidade pode trazer ganhos à agricultura brasileira? Sem dúvida. A rastreadibilidade é fundamental porque o mundo não só quer comer, precisa comer mais em volume, porém quer comer melhor. A preocupação nos países desenvolvidos, da qual são nossos clientes compradores já, é com a relação à sustentabilidade. Não só comprar um alimento bom e a um preço justo. Ele quer saber de que forma foi cultivado, de que forma houve o manejo dessa lavoura que produziu o que ele está comprando. E isso só é feito se nós tivermos uma rastreadibilidade dessa produção. Ou seja, esses sensores que vão mostrar o quanto foi usado de fertilizantes da forma adequada, quanto foi usado de defensivos agrícolas da forma adequada, a irrigação sem desperdício. Isso tudo só é feito com uma rastreadibilidade total com a IoT. Então, daí a grande importância disso. E o Brasil, ele tem definitivamente todas as condições de se transformar em um dos países líderes em rastreadibilidade. Como? Definitivamente criando políticas adequadas ao uso do IoT no campo. E, obviamente, incentivando o uso com o produtor. E, obviamente, o uso com o produtor.